FESTIVAL REG RUTES CULTURAL SP SEGUNDA EDIÇÃO Quem souber essa daí solta a voz com a gente, hein? Bora lá! Bora de coral! O seu mal pensado, o seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não. O seu mal pensado, o seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não. E da escuridão, pare agora de criticar seu irmão, pois você pode fazer muito mais que isso e não só comentários sem sentido e atitudes em vão. Pois nós, piratas dos bons pensamentos e princípios do bem, levaremos luz aonde houver escuridão. O seu mal pensado, o seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado, não. O seu mal pensado, o seu mal olhado não me faz andar pra trás e nem ficar parado ao passar ao seu lado. Pensam que nada somos, pelo contrário, somos o que somos, o que somos, o que somos, o que somos. Nossas vidas são traçadas pelas mesmas linhas que agrupam todas as vidas. Comandando salão comandado 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 Então, não se percebe o mal Mas todo mundo é igual E amare suas positivas vibrações da vida E força ao bem e não ao mal E não se torne o navegante da ilusão Pois nós, piratas, nos bons pensamentos E princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém Com ninguém, com ninguém Então se torne o navegante da ilusão Um pobre hipócrita que vai contra o bem Um pobre hipócrita Pois nós, piratas, nos bons pensamentos E princípios do bem Não seremos indiferentes com ninguém O seu mal pensado O seu mal olhado não me faz Andar pra trás e nem ficar parado O seu mal pensado, o seu mal pensado E nem ficar parado O seu mal pensado, o seu mal olhado O seu mal pensado, o seu mal olhado O seu mal olhado não me faz Andar pra trás e nem ficar parado E nem ficar parado O seu mal pensado, o seu mal olhado E nem ficar parado A família mata o seco E o gilão A família mata o seco Massa, massa Só agradece, hein Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um A canção já foi cantada E pouca gente escutou Tiveram os que duvidaram Teve quem debochou E procurou no fogo água E procurou na dor o amor Fazendo guerra na paz Mas só com o fim da dor Vem o amor Vem o amor Vem o amor Vem o amor Faço o que muitos não fizeram E ouça a canção Mas se lembre de deixar Ela entrar pro seu coração Só com o fim da dor Só com o fim da dor Só com o fim da dor Vem o amor Vem o amor Vem o amor Vem o amor A nossa única saída Pra manter viva a vida A nossa única saída Pra manter viva a vida E assim me mantenho vivo E assim me mantenho vivo Um guerreiro ainda vivo E assim me mantenho vivo Sou mato seco e ainda vivo Ok Mato seco e ainda vivo 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 Mato seco e ainda Amém. Todo mundo Muito sempre ainda vivo Obrigada Obrigada Valeu, valeu Obrigadão Valeu família E agora Vamos falar quem Quem Então vamos de terceiro lugar Eu falo a porcentagem Você fala o nome? Ah, é verdade, gente Ela é PCD, né? É, a parte da leitura fica Beleza, vamos então Em terceiro lugar Terceiro lugar Com oito Tchan, tchan, tchan Com oito vírgula oito porcento dos votos Com oitenta e seis votos Parabéns Social Roots Marcos Capinã Parabéns 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 Vai levar aí a premiação Que olha com o quarto lugar Ficou apertado Mas é sobre isso, né? É sobre isso Em segundo lugar Com dez porcento Noventa e nove porcento Dos votos Tchan, tchan, tchan Não, noventa e nove votos Dez porcento Noventa e nove votos Temos Henrique Dia Parabéns 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 Então Terceiro lugar Social Roots Duzentos reais Vai levar a mais ali Além do cachê participativo Henrique Dia Vai levar trezentos reais a mais Além do cachê participativo E agora o prêmio number one Quinhentão É agora Meio varão Hum Esse o coração chega a treme Todos, né, gente? É sobre isso Inclusão do capital Porque senão A gente fica de fora E distribuição de renda Em primeiro lugar Com quinze porcento dos votos Cento e quarenta e sete votos Ó A distância boa aí, né? De segundo lugar Com noventa e nove Então Não temos como Questionar o resultado Não vai ter auditoria Do Google Forms Da urna, tá, gente? Não detestou É o único Que Faz parte da geração Que chegou depois dos anos 2000 O jovem deste festival O mais jovem deste festival Júlio Chade Parabéns, Júlio Parabéns Parabéns Comunicação É a alma do negócio Então o Júlio Ele é o mais jovem Do festival De toda a programação Dos 25, né? Selecionados Selecionadas Então Parabéns Além do seu cachê aí De quatrocentos e cinquenta Quinhentos reais Final do ano Ó E ó Valoriza a pai e mãe Família aí Já aproveita Fortalece no presente Certo? Porque certamente Senhor Júlio Sem o apoio dos seus Você não estaria Então parabéns Para você Para o entorno E muito obrigada Queridos Queridas Gratidão Muito obrigada Fórum do Reg Muito obrigada Revolução Reg Pelo amor de Deus Tá? Leandro Quem tem menção honrosa Iria estar aqui Estaria aqui com a gente Porém Tivemos uma chuva Muito ruim Aliás Muito boa, né? Porque a chuva é bom Mas as consequências Quando não se há Políticas públicas Para nós Que não fazemos parte Dos dois por cento Do um por cento Né? Bilionário Infelizmente O irmão teve Um problema lá Na residência Está resolvendo Força aí Quem tem Máximo respeito Obrigada Babis Babi Rutz Maravilhosa Produtora Cava de Palmas Fernando Bumbu Trombonista Sensacional Sérgio Lá Paloma Articulador Cultural E muito mais Muito mais Muito mais João Paz Família Mato Seco Família Harmonia Meu amigo Sagitariano Preta Sim Braço direito Esquerdo Cabeça É Acho que uma coisa Também que Eu vou tentar Até não me emocionar Mas é Saúde mental Né gente? Que é uma coisa Que eu acho Que também Fica na lição Que eu tenho Eu tenho Eu tenho Falado que vai Sobreviver Quem tiver A condição E a oportunidade De cuidar Do que está Aqui dentro Da cabeça E essa mina Que me deu Mófora Esquecendo Não foi um ano Muito fácil Então máximo Respeito E vamos nos Fortalecer No sentido De dar Suporte Vamos nos Suportar Mas dando Suporte Se não Né? Né? As diferenças Elas acontecem Em todos os âmbitos Entendeu? Mas a gente Sendo maduro Sabendo trocar Uma ideia Reconhecendo Propiamente Também seus erros E também seus erros Às vezes Que também é muito Importante isso A gente Levar em frente Porque quando tem Amizade Quando é muito Mais forte O que a gente Tem para lidar E para mostrar Para as pessoas Não tem Nada que vai impedir Entendeu? Então estamos juntos Agradeço Obrigada a todos Que fortaleceram Gratidão Gente Mais uma vez Fórum do Reggae Revolução Reggae Gratidão Meu amor Pedro Henrique Que desde o primeiro evento Talita Cabral Está lá na técnica Hoje em dia É assim Eu não preciso Falar mais nada Obrigada Céu Heliópolis Ah Pelo amor Imagina Aqui a gente Está Principalmente Pô Gente Talita Cabral Que sem ela Nada disso Teria acontecido Então Primeiro lugar As ideias Dessa mina Que eu falo Para vocês Que gente Cada dia Que eu converso E cada dia Que eu convivo Eu aprendo Muito E muito mais Então Muito obrigada Pela oportunidade Então Uma salva De palmas Aqui Né Talita Cabral Só agradece Eu sou uma nerd clássica Obrigada Nena Obrigada Val Obrigada Django Obrigada Querido Danilo Irmão Eduardo Danilo lá fora Obrigada a todo mundo Que está Esteve Estará Certo O Céu Heliópolis Maravilha Sem palavras Obrigada Céu Obrigada Marta Que fez Ela atrás E é sobre isso Obrigada Festival E por estar Agora com Relax Time Valeu família Curte aí a playlist E confere os eventos Vamos Muito obrigada Muito obrigada A continuagem de cultura Regue Rastafari Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo